Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Vamos aprender como preencher a declaração aduaneira na Global Shopping. Primeiro, abrir no e-mail, porque eu comprei no e-mail, e eu tenho que mostrar aqui o meu produto foi enviado até na Global. E é necessário qualquer signo. Aqui, quantidade, valor e item. Devem colocar o valor de inscrição. Usam sempre para acionar e usar. Se vocês usarem outra coisa, vai dar errado. Usam sempre o personal user, uso pessoal, para que vossa encomenda passe na alfádica, mesmo se for para vender. Como podemos, aqui tem a categoria de inscrição, que uso pessoal, a quantidade tem, e o valor do produto, isso é muito importante, porque vai nos ajudar que a vossa encomenda passa na alfádica, sem ser taxado. Isso que todo mundo gosta. Obrigado, acompanha, siga o canal, dá um like no canal, para ajudar a crescer. E estamos juntos. E aí E aí Obrigado.